No último vídeo de guerra eu tive uma estratégia muito boa em fazer deuses, sim, eu comecei a fazer deuses no Minecraft e hoje eu tô com muitos modos de deuses. E eu fui ficando forte e me destacando cada vez mais. Pelo fato de eu estar me destacando, eu fui contratado para abrir Luck Blocks. É galera, sim, eu fui contratado para abrir apenas Luck Blocks. E eu vou dar um pequeno spoiler, eu tive muita sorte e eu também consegui vários modos fortes hoje e tirei vários PvP. Então assiste o vídeo que dá muito massa. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia de guerra e eu tô com um pouco de pressa porque eu vou ter que abrir umas 90 Luck Blocks, mano. Mais, umas 100, vai. Mais do que 100 Luck Blocks porque eu tenho que abrir as Luck Blocks do Inê. E vou ver o que vai vir. Eu não vou abrir minhas Luck Blocks nesse episódio, senão vai ser um vídeo de eu só abrir no Luck Blocks e não é isso que eu quero. E provavelmente o que ele vai querer vai ser Cap. Então, bom, eu tenho mais de 100 Luck Blocks pra ver se vem Cap, tá ligado? Eu vou pegar Cap, se vem espada eu pego. Esses blocos aqui eu vou pegar também. Pra não falar que eu tô, tipo, roubando ele ou acontecendo alguma coisa, tá ligado? Tá, deixa eu pegar aqui aqueles blocos aqui de ouro que eu acabei jogando fora sem querer. O que tá pior que tá aqui no meio... Ah, já peguei então. Safe. Tá, o ruim vai ser isso. Eu acho que eu vou criar um baú só de... Só das coisas dele, mano. Pra mandar bem a real eu vou fazer isso aqui agora. Tá, as coisas dele vão ficar tudo aqui, ó. Eu vou abrir. Eu vou fazer, tipo, vários baús, tá ligado? E o mais importante eu vou colocar em um diferente. Mas se bem que é só conseguir fazer dois baús, galera. Pô, meu Deus, véi. Aí, ó. Um total de quatro baús. Aqui eu vou deixar besteiras e outro deixa coisa... Já vou voltar aqui e abrir essas Lucks. E depois eu... Depois eu mostro aqui o que eu já fiz aqui com vocês. Que eu farmei literalmente, mano. O dia inteiro hoje, mano. Eu não vou falar que foi à noite porque eu farmei de dia. Beleza, já veio o Cap. Mano, eu sou muito sortudo. Por isso que ele pediu pra eu abrir, véi. Eu sou muito sortudo. E eu vou tentar negociar com ele, mano. Dependendo de quantas cap eu pegar, eu vou tentar negociar com... Tipo, pegar uma porcentagem, tá ligado? Agora, se eu não pegar muita, eu vou tentar fazer, sabe o quê? Pegar um modo do Gohan, mano. É isso. Vou tentar tirar dele um modo do Gohan. Tá, muito minério. Vou ficar abrindo aqui, né? O Delito ele vai querer, ó. Já vou guardar aqui aquelas... Algumas coisas úteis aqui. Ó, baú de coisas úteis. Eu já vou... Tô colocando tudo aqui, mano. Tudo bem que alguns blocos de diamante eram meus, mano. Eu vou pegar só os meus... Ah, deixa. Depois eu pego. Aí, limpei meu inventário. Tá safe. Agora, eu só deixei as maçãs ali, porque... Se vier a maçã, eu já pego direto. Continuar abrindo aqui as luck dele, mano. Se vier a maçã, GG. Mas eu acho que vai vir mais uma sim, mano. Eu não sei se... Como pelo fato de ser as luck dele, tem muito azar, tá ligado? Mas eu acho que vem mais alguma sim. Cara, eu não sei se é porque eu winei, mano. Mas ó que o tanto de... Nossa senhora. Que coisa inútil eu tô pegando. Ah, galera. Acabou de vir mais cap, mano. Tá, poxa. Vamos ver. Ah, veio poucas. Mas tá bom. Já peguei mais cap do que eu. Acho que ele pegaria. Ainda tem mais 30 luck blocks, véi. Mais cap. Meu Deus do céu, mano. Nossa, muitas caps. Agora eu acho que não vai vir mais nada de bom, galera. Já foi toda a minha sorte, mano. Minha sorte do dia eu acho que já passou, véi. Eu acho que já... É, já passou, galera. Pô, mas eu consegui até aqui bastante item, mano. Basta... Consegui. Foi muito item, véi. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá, enquanto ele vai vir ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha algumas lucks. Não luck, luck, luck. Eu vou abrir essas lucks, véi. Pronto, aqui eu tenho 18. Mas eu não vou abrir essas 18 não, porque senão vai ficar muito chato, véi. Vou abrir só essas três, ó. Um. Tá, veio algo legal. Dois e três. O que que veio? Ah, de novo isso. Veio... Ah, nove de dano e oito de dano. Cara, bem ruim essas duas coisas. O que eu queria mostrar pra vocês, galera, é que eu abri aqui mais essas lucks aqui. E eu consegui aqui duas coisas. Primeiro foi esse Rimuru e segundo foi esse Slime. E eu também quero mostrar pra vocês que eu tô quase fazendo um craft, mano. Olha aqui, eu tô quase fazendo do Naruto. Faltam alguns modos. E eu tô quase fazendo de My Hero, mano. O universo My Hero. Eu quero ver o que que falta pra eu fazer o universo My Hero. Se eu já fazer o universo My Hero, já vai ser legal. Vocês falaram que já tem pessoas encaminhando pra fazer os universos. Então eu quero começar a encaminhar também. O de Naruto faltam alguns modos, mas, bom, o de My Hero também devem faltar alguns modos. E vamos ver. O universo My Hero falta um Alphurone 100%. Eu tenho aqui um 70? Uh, eu tenho 75%. Então vamos ver como faz agora esse 100%? Energia Multiversal Alpha, eu devo ter. Palma, cadê? Aqui. Não, esse aqui é de moeda. É o laranja, né? Isso. Vamos lá, eu vou precisar da Multiversal Alpha, galera. Se pá, é essa. Multiversal Beta. É Multiversal Alpha que eu preciso? É Multiversal Alpha. Ah, galera. É fácil fazer com a Delta, véi. Aqui, eu já tenho 25. Eu não sabia. Beleza, vamos fazer só aqui um. Nice. E já fiz um universo. Tá, eu tenho um universo criado, galera. GG, mano. Um universo eu tenho criado. Agora vamos guardar aqui. E tem, véi. Beleza, eu guardo aqui também. E eu quero falar pra vocês que eu fiz mais modos. Eu falei que eu fiquei madrugando muito. Eu tô com alguns eus e dois gohan aqui, tá ligado? Então, bom, eu fiz mais modos, galera. É, agora eu tô forte, mano. E se pá, hoje eu ando com um gohan. E pra fazer esse modo, eu vou precisar da energia Jojo. A Jojo e o se pá vai ser a mais fácil de conseguir, galera. Ah, e se pá, a Jojo aqui tá sem craft. A boca eu já tenho. Pensei. Vai ser fácil fazer. Ah, esse daqui de black vai ser difícil, galera. Não, é muito fácil. Nossa, vai ser esse pá muito fácil. Universo. E aí, Nê? Conseguiu abrir meus bagulho lá? Consegui. Calma, tem gente vira pra cá. Deu muito certo. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te trazer pra um baú. Vem cá. Calma aí. Vou fazer um negócio aqui. Ah, vontade, mano. Pronto, cadê? Vem aqui, vem aqui. Ah. Aqui, ó. Eu só guardei algumas coisas importantes aqui. O mais importante tá comigo, mas isso foi o que eu consegui de armadura e minério. Caraca. Eu sei o que você tá querendo, tá ligado? Tá na minha mão ainda. Você pegou... Nossa, que isso, mano. Peguei muita, muita. Não é nem questão da cap, não. É questão do tipo... Ah, das armaduras? Caraca. Caraca, suas armaduras ficam muito boas, mano. Ó, os peitos, se você quiser, pode pegar pra você, tá? Não, demorou. Então, a única coisa que eu iria pedir é que como eu peguei muita cap, eu ia pedir só três, mano. Deixa eu ver quanto você pegou. Manda aí. Mano, eu peguei nove. Nove? Aham, e vinte douradas. Aí eu falo com seis. Mano, eu te dou duas. Duas? Tá bom, pode ser, ó. Então, ó. Já vou tirar minhas duas aqui. E toma, sete. Dropa tudo, dropa tudo, dropa tudo. Só vou ter certeza. Tem um nove aí, ó. Beleza. Toma. Achei hoje uma choker com três cap dentro. Nossa, que GG. E tá, ó. Tem vinte dessa. Mandei. Ó. Beleza, valeu, mano. Vinte. Eu ia pedir o modo do Gohan, só que eu falei, ah, eu acho que vai ser muito, tá ligado? Então, eu te dei. Eu te dei, aí eu peguei só algumas cap mesmo. Bom, mas eu acho que eu até tive um pouco de sorte pra abrir as luck. É, teve bastante. Bem que o modo do Jiren você já tem, né, então? É, o Jiren eu já tenho. Tenho até um aqui jogado fora. Porque, tipo, eu tava com três Jiren. Entendeu? É, dois eu peguei do Lion e um eu peguei na luck. Meu Deus. Bom, eu tenho que... Eu preciso de comida, velho. Calma aí que eu vou formar comida rapidinho. Não, comida eu tenho muita. Muita, 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 muita. É que tem um farmer de comida bem aqui na minha frente. É sério? Uhum. Ah, você que sabe que eu tenho carne mesmo, já feita. Calma aí que eu tô formando comida rapidinho aqui. Beleza. Rapidinho. Daqui a pouco eu já volto com comida. Pode crer. Pronto, farmei aqui. É. Caraca, quando você falou que ia ser rápido, foi rápido mesmo. Aham, tô bem forte. Farmei cap também. Cap? É. Ah, você deve ter derrotado alguém. Ah, tá. Eu sabia. Então, essa é a farm de comida, então? É, essa é a farm secreta de comida. Entendi, então. Tem chifre ou a farm de comida? Eu tenho uns recursos aqui pra você, pô. Se você quiser a moda, tá? Pô, eu quero um do modinho. Complicado é que você queria o do Gohan, né, mano? Eu só tenho só... Eu consegui só um do Vegeta aqui pra você. Pode ser, o Vegeta? Pô, não tá nice. Ai! Tô lutando contra um doido aqui, velho. Calma aí. Rapaz, bem que eu não tô achando o modo dele no meu invi, não, tá? Tá safe. Eu já vou derrotar aqui o Taon, mano. Já tô até comendo cap, miserável. Nossa, eu tô com dois... Tô com dois packs agora de... Ah, não, não é esse aqui, não. É, dois packs de quê? Dois packs de... Pronto. Farmei comida também, cara. Tô com dois packs de comida agora. Encontramos, então, farms de comida. É, então. GG, né? Boa. Ah! Tem aqui o modo sim. Toma aí, eu vou te dar esse modo aqui. Nossa, mas... O Taon tava com bastante recurso, eu tô indo aí. Eu tô na minha base, cadê? Eu tô na sua base, já. Ah, você tá na minha base? Então, peraí, deixa eu só limpar o meu inventário, que senão eu não vou conseguir pegar nada. Pronto. O negócio tá aqui pra você já. Se quiser, é só vir pegar. Ó, tô aqui, tô aqui, ó. Um. Cheguei. Tamo aí. Peraí. O Luco, o Vegeta, mano. Pô, valeu, cara. Nada não. Se quiser abrir mais luck minha, velho, a gente pode fechar esse acordo por vários, vários tempos aí. Quando você quiser, ó, Bruno, não tem problema, não. Eu acho que minha sorte é boa, tá ligado? É, ela é boa mesmo. Bom, se você gostou, eu fico feliz. Mas é isso, eu vou sair pra caçar. Vamos fazer também só um trato? Hoje a gente não luta, só hoje. Demorou, velho. Cara, você sabe o que eu tenho. Eu tô de Zeus Adaman, tá ligado? Então, se você for pra eu pegar coisa minha, vai ser um Zeus Adaman. Ah, eu não vou usar, não. Ah, então demorou. Então eu vou sair pra caçar desse lado aqui, beleza? É, falou. Falou. Bom, rapaziada, eu acho que o acordo... Bom, rapaziada, eu acho que o acordo deu bom, tá ligado? Eu acho que o acordo deu bom, mano. Eu acho que eu vou sair pra caçar. Eu já calcei, não, né? Porque não é sapato. O que era eu ver essas horas, velho? Mas eu acho que eu tô bem, mano. Se comparar com os outros participantes, tá ligado? Não sei como ele se deve tá, mas eu acho que eu tô bem. Mano, era o Lion. E ele só pediu pra não derrotar ele, velho. Cara, não tem nada, mano. Pra que eu ia criar outro Jiren? Ah, eu vou deixar ele pra entrar ter quantas pessoas... Quantas pessoas, né? Já o IND já não tem perdão que nem eu, não, mano. Meu Deus. Os caras tão tudo se farpando aí, meu irmão. Os caras tão na farpas. Nossa, que tem bastante bicho aqui, bem legal, mano. Cara, eu quero lutar, mano. Eu só não posso derrotar o Tenchi. Talvez até com o IND, depois eu lute. Quem é esse aqui? Ah, esse aqui vai ser... É o IND. E... É nem quem? Quem tá aqui no meio? Tá um, né? Tá um, não tem nada. Vou andar com o pão na mão, pra não parecer que eu tô indo pra cima. Aí eu vou andar com isso aqui na mão mesmo. Vou pra cima mesmo. Tô nem aí. Tá, eu quero lutar, mano. Preciso fazer algumas kills, velho. Vou acumular mais modos, porque eu preciso dar um modo pro Tenchi também. Na real, não, né, mano? Já dei muito modo pro Tenchi no último episódio, cara. Eu não tenho por que eu ficar dando modo pro Tenchi. Ele me contratou uma vez só e já era. Foi pago, tá ligado? Eu não sei se eliminar o modo do Gohan. E aí eu fico feliz, mano. Tudo bem, eu tenho o modo do Gohan já no baú? Tenho, mas, cara... Tá ligado? Bom... Vou sair caçando por aí, velho. Tá bem difícil. Só falta a Ju e o Kratos pra derrotar, mano. Se eu conseguir derrotar os dois... Vai ser bem GG. Tipo, bem GG mesmo. Mas depois não é nem isso. Eu quero já começar a preparar os modos mais fortes, cara. Hoje o meu foco vai ser preparar os modos mais fortes. Porque eu perdi muito tempo abrindo aquelas luck. E não fiz minhas coisas. Tá, a Ju sempre fica assim no fundo do mapa, tá ligado? Voltei pra minha base. Então desse fundo ela não vai tá. Eu vou ter que ir lá pelo outro. Não sei porque a dificuldade do povo ia andar... Pelo meio, tá ligado? Ficando só pelos fundos do mapa, velho. Qual a dificuldade deles? As duas lutando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, vai. Vem pro PP. Poxa, você tá em guerra, mano. Mano, eu vou pegar o Gohan, velho. Tá, ele não vai fugir, não. Vai, requeio pro modo. É, tô vou atrás, então. Ele vai fugir. Pô, o Gohan é importante, galera. Tá vindo aqui um Jiren, mano. Tá vindo um Jiren aqui, velho. Jiren não vai arrumar nada comigo, tá ligado? E olha que eu não consigo nem enxergar. Eu vou começar a tirar PP com o Jiren na F5, tá ligado? Que eu não consigo enxergar esse miserável, porque ele não tem nick. Tem que arrumar esse bug de deixar o Jiren sem nick. Pô, Jirenzinho. Ah, sério? Na minha frente mesmo? Pô, não pode. Pô, mano. O cara fez isso na minha frente, velho. Pô, eu não quero Jiren, não, mano. Tá maluco. Eu só ia lutar com ele porque ele veio bater em mim, mas não quero Jiren, não, mano. Vai fora. Pô, eu o Kratos realmente quitou, velho. Se pá, não tem mais em quem eu farmar, mano. Se pá, não tem mais em quem eu farmar. Só que eu queria mesmo era fazer os meus modos, velho. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou tentar, hein. Vou arriscar, tá? Ele quer adotar comigo, não sei qual modo é esse. Mas espero que seja um modo interessante pra eu pegar. Aqui eu consigo ver. Pô, é um modo forte, hein. É um modo forte. Sorte que é o Lion jogando, mano. Sorte que é o Lion jogando. É um modo muito poderoso. Pode me matar esse modo. É um modo muito forte. Toma cuidado. Ele tá atirando quase 100 de vida. Por tapa. É um modo muito forte. Eu quero ver qual modo é esse. Beleza? Matei. Qual modo era esse? Ah, Jiren 1. É sério que ele me... É sério que ele tava com o Jiren 1 Monarca? V2. Tipo... Cara, eu tô bobo. Eu acabei de ganhar um Jiren 1 Monarca V2. Eu ganhei um Jiren 1 Monarca V2. É sério isso? Deixa eu ver esse modo. Tá, força 8 e 100 de vida. Ah, eu achei que ia ser mais forte pra mandar bem a real. Me decepcionei um pouco. Mas eu vou guardar pra ver se tem evolução. Até porque vocês comentaram bastante que o Jiren 1 é forte, tá ligado? Então eu realmente achei que o Jiren 1 era forte. Nossa, minha casa tá toda quebrada, véi. Meu Deus, mano. Caraca, mano. Jiren 1 Monarca, véi. Deixa eu ver se esse Jiren 1 aqui tem alguma evolução. E não, hein? Não tem evolução, não. Esse Jiren 1 Monarca V2 deve ser o mais forte mesmo. Bom. Ah. Tá bom, né? É um modinho, véi. Pô, eu tenho que ver agora uns modos aqui que eu tenho de Naruto, galera. Pra mandar bem a real. Tem que ver os modos que eu... Meu Deus, cara, morreu com slime. Os modos que eu tenho de Naruto, véi. Aqui é os de slime, mas já já eu mostro. Aqui. Quais modos faltam pra fazer o universo Naruto? Tá, falta... Falta... Ah, Biakugão tem. Então falta Rinnegan Vermelho, Rinnegan Azul, Rinnegan Dourado, Rinnegan Supremo. Bom, mandei a proposta, véi. Tá, sabe o que eu acho que eu vou fazer, galera? Eu acho que eu vou... Fazer o Ishigo, tá ligado? O Ishigo ele é muito forte, mano. Tipo, muito forte mesmo, tá ligado? Deixa eu guardar aqui que eu acho que ninguém vai querer os modos de Naruto. Então eu vou ter que fazer sozinho, mano. Até que eu tenho dois Ishigo, mano, mano. Eu quero evoluir esses meus Ishigo. Eu tenho que fazer esse modo, o Trishinkai. Tá andando por aqui. Ah, o Ine. Tá, aí eu faço com esse Vast Lorde. Faço com esse, que eu faço com esse. Eu venho esse, esse. Bom, tudo começa com esse daqui. A Energia Multiversal Beta, mano. Eu tenho essa. Pô, mano. Se passa que eu tenho que derrotar esses bichinhos. É essa daqui, mano. Tá, é só eu derrotar alguns gorilazinhos. Não é gorila, mano. É alguns lobos que eu já consigo. Aqui, ó. Esses lobinhos aqui, véi. Se eu derrotar dois, vai. E dez, não. Não é esses lobos que dá. Será que é esse daqui? Esse daqui é um level mais alto. Deve ser ele. Não, deu 36. Tem uns bichos que já dá essa energia. Hum, talvez esse daqui. Uh, é essa mesmo. Nice. Oito. Ah, o Ishigo tem muita evolução, mas ele é muito forte, véi. Aí, já consegui. Agora eu preciso de energia Universal Beta. Só pra ver. Esse daqui é o Universal Beta? Oxi. Ah, de novo derrotar aquele bichinho. Se pá, esse daqui já me dá um. Dez. Vamos lá. Se foi, é GG, mano. Tá, já consegui fazer ele esse daqui agora. Bom. Universal Beta de novo. Caraca, mano. Essas energias bosta, véi. Pô, se pá, só com esses bichinhos aqui. Esses vermezinhos eu consigo fazer. Vai faltar um só. Mas acho que tem um Goku aqui. Nice. Boa, o Goku é sempre meu herói, véi. Goku, seja meu herói mais uma vez. Muito obrigado, Goku. Ele é sempre meu herói, véi. Por isso que eu amo o Goku, cara. Nossa, que o Goku me dá uma... Ele dá uma acima dessa, mano. Que o Goku é um herói até demais, cara. Beleza. Preciso. Já fiz outro. Não. Eu acho que tinha feito. Tá, aí, chegou. Ai, galera. Esse pau, eu me iludi. Putz, agora que falta. Tá. Mas acho que eu não vou ter, galera. Vai faltar algumas. Nossa, faltou. Mano, eu achei dois bichos grandes. O Goku e aquele. Mas eu não vou derrotar aquele, que ele não compensa. Vai ser só você mesmo, Goku. Só você mesmo, Goku. Vamos. Mano, você vai salvar meu dia, Goku. Você vai salvar muito meu dia, véi. Galera, vai dar certinho. Ai, não é com dessa. Eu não vou conseguir fazer. Droga. Nossa, caiu minha ficha agora, véi. É só me iludir, mano. Caiu minha ficha agora. Que é da nove e da outra, véi. Talvez eu possa conseguir comprando, tá ligado? Mas acho que não vai dar muito certo, não, mano. Se eu conseguir nem comprando, eu acho que vai. Eu vou tentar ir comprando isso daqui. Comprei três, quatro, cinco, seis, sete. Mano, mentira que eu vou conseguir comprando, galera. Eu fiz o modo mais forte comprando. O miserável é um gênio. É sério que eu fiz, tipo, o modo do Itigo mais forte comprando? Eu fiz o modo mais forte do Itigo comprando, galera. Nossa Senhora. Pronto, força 10. Vida 140. Será que é mais forte do que o Gohan? Gohan é força 10, vida 150. Eu vou andar com os dois modos a partir de hoje. É isso, estou feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.